Shalom! Hoje vamos ler esse Shabbat, Perajah Titro. E a Torá, no finzinho da Perajah, depois dos Dez Mandamentos, a Torá, diz uma mitzvah, e não subirás com degraus no altar, para você não mostrar sua nudez nela, nesses degraus. Ou seja, tem uma mitzvah aqui no capítulo 20, versículo 23, de, para subir no altar, tinha que fazer uma rampa, não degraus. Por quê? Porque com degraus, o Kohen que sobe, abre mais a perna, e aparece a nudez do Kohen, mesmo que eles tiverem calça por baixo, aparecem as pernas do Kohen, e isto a Torá não quer. E uma coisa muito interessante, que justamente depois da entrega da Torá, ressalta, ou revolve, e diz o seguinte, temos três mitzvot. A primeira, depois dos Dez Mandamentos, Deus, ídolos, de prata e de ouro, não farão para vocês. Este é o primeiro. O segundo, se você vai fazer um altar, na hora de fazer o altar, não pode usar ferramenta que corta, metal. Se uma pedra do altar era cortada com uma ferramenta de metal, importa o metal, é proibido. Como faziam? Não é o momento agora de explicar. Mas não era usado ferramenta de metal. Segunda mitzvah. Terceira mitzvah, logo depois dos Dez Mandamentos, esta. Não farás degrados para o mitzvah, apenas rampa. Três mitzvot, diz o Rarvolve, que indicam o seguinte, a primeira, não fazer hilos de prata, se refere sobre idolatria. A segunda, não usar ferramentas de metal para cortar o mitzvah, porque o mitzvah era um utensílio, ou uma peça que trazia vida longa, e o metal encurta a vida. As espadas são feitas de metal. E a terceira, ligada com o Dez, com Gilu e Arayot. As três mitzvot. Mas que finiza nas mitzvot? Ninguém está falando aqui de ídolos, e ninguém está falando de armas, e ninguém está falando de nudez. Con que sutilidade a Trat está falando aqui? Mesmo que os querubim, os anjos que tinha em cima do capore, também não tinha forma. Isso a Shem te ordenou. Os ídolos não pode fazer. Faz uma réplica na sua casa. Dos querubim na sua casa. Ídolos não pode. Quando o Trat fala de asesinato, se fijou da mim. O Trat diz, não pode encostar um machado, um serrochi, ou qualquer tipo de ferramenta de metal. E o terceiro, Gilu e Arayot. Que é Gilu e Arayot? Gilu e Arayot significa os pecados ligados com sexualidade. O que tem a ver aqui? O Coen mostrar um pouco a perna para uma pedra? Ao extremo. Afastar ao extremo estas três questões. Então, nós vemos aqui como a santidade da Torá, depois dos dez mandamentos, justamente falar, essas três coisas são o contrário da Torá. e por isso que diz o Ravolo, por isso que a Torá citou essas três mitzvot, mesmo que de forma não grave, ou seja, de forma sutil, a pessoa está encostando em idolatrar, a pessoa está encostando em assassinato, a pessoa está encostando em Gilu e Arayot, totalmente afastada da Torá. Vocês veem a santidade da Torá, um ponto de reflexão, como a pessoa precisa ser, ter essa percepção de coisas que são contrárias à Torá, mesmo que apareça apenas uma vírgula, mesmo que apareça apenas uma coisa que não é tão grave, não estamos aqui, estou falando nudez, levantar e andar pela escada, dentro do Betamigdash zero. Muito bom, passo para a segunda parte. Antes dos seis mandamentos, a Torá manda a Moshe e diz a seguinte frase, a Torá diz, no capítulo 19, versículo 3, Moshe sobe, se aproxima da montanha, e a Shem chama a ele antes dos seis mandamentos e diz, a Torá utiliza dois verbos de você falar, você falará para a casa de Yaakov e dirás para os filhos de Israel, em hebraico, tomar é uma fala mais suave. Taget, dirás, debarim a Kashim que gidim, é uma fala com mais severidade. E quando diz, diz Rashi en nome de Jachamim, co tomar Lebediá a Kove e Luan Hashim, so as mulheres, tomar la embela sonra cá, Moshe quando transmitia a Torá para as mulheres ou as mulheres ouviam isso de uma forma mais suave. Ou seja, existe aqui um conceito de transmitir a Torá de diferentes formas. O mesmo ensinamento, existe transmitir de uma forma mais dura e de uma forma mais suave. Para as mulheres, Hashem disse para Moshe, você vai falar de uma maneira mais suave. E isso é uma lição para nós, mais. que já disse Shlomo Amelech, Al-Ti-Tos-Torá-Timecha, Shmá-Venimu-Sarabicha, ouve meu filho a repreensão, o Musar, de seu pai. E não abandone a Torá da sua mãe. A mãe é aquela que transmite a Torá de uma maneira agradável e suave dentro da casa. Existem formas de transmitir a Torá, existem formas de falar o mesmo conceito, o mesmo ensinamento de uma maneira mais suave. E as mulheres têm esta capacidade e por isso que Shlomo Amelech diz Al-Ti-Tos-Torá-Timecha, não abandone a Torá da sua mãe, pois a Torá, os conceitos da Torá, não é o ensinamento da... Não estamos falando do estudo da Gemara, estamos falando dos ensinamentos da Torá, a fé, certo? A fé, o Shabbat, os Hagim, todo esse conceito que a mãe transmite dentro de casa de uma maneira mais suave e sutil para os filhos entra de uma forma contundente e isto é muito, muito importante. E aqui o Revolver Frieza você vê como tem o mesmo ensinamento, não tem uma forma de transmitir, tem várias formas e a pessoa tem que ser esperta e saber quando usar uma e quando usar a outra. As mulheres têm esta capacidade. Shabbat shalom. Shabbat shalom.